Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo, lhes apresento a duas cidades bem diferentes, mas próximas entre si, João Pessoa, captada paraíba, e Pipa, em Tibau do Sul, no extremo sul do Rio Grande do Norte. A distância entre as duas é de apenas 145 quilômetros. Fique até o final do vídeo para saber as diferenças entre as duas e fazer sua escolha, ou, quem sabe, conhecer as duas e comentar depois aqui embaixo. Por favor, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para notificações de lançamento de novos vídeos. João Pessoa foi fundado em 5 de agosto de 1585 com o nome de cidade de Nossa Senhora das Neves. Já começou como cidade e é a terceira mais antiga do Brasil. Foi considerada a segunda cidade mais verde do mundo, atrás apenas de Paris. E apresenta um dos maiores índices de melhor qualidade de vida do Nordeste, sendo ideal para aproveitar a aposentadoria. Constenta o ponto mais oriental das Américas, a ponta do Seixas, a 2.850 quilômetros da África, bem mais próxima do que a de Porto Alegre. E localização privilegiada com proximidade da maioria das capitais nordestinas. É uma cidade calma, com muitas belezas naturais e povo hospitaleiro. Nos últimos anos, a capital atraiu a construção civil e o escalhane da cidade já apresenta arranha-céus com mais de 30 pavimentos e a população estimada em 2021 era de 826 mil habitantes. A orla de João Pessoa é muito agradável para a caminhada, com calçadão sombreado por coqueiros e vários quiosques que recebem de tudo, inclusive comida. A praia mais central, Tambaú, fica entre as de Manaíra e Cabo Branco. É de Tambaú que partem os barcos para passeios até Picãozinho, onde com a maré baixa surgem piscinas naturais. Nós ficamos no hotel próximo ao Hotel Tropical Tambaú, que está fechado, e fica na divisa das praias de Tambaú e Manaíra. É um local excelente, com fácil acesso a vários restaurantes, mercados, centros de artesanato e praias. O centro histórico parece abandonado, com prédios que deveriam estar restaurados e funcionando, com alguma atividade, como é o caso do casarão dos Azulejos, que parece abandonado. As igrejas merecem uma visita detalhada, tais como a de São Francisco, que estava fechada durante nossa visita, e a de Nossa Senhora do Carmo, na Praça Dom Adalto. O casarão dos Azulejos fica na mesma praça, de frente para a Igreja Nossa Senhora do Carmo. Uma dica importante, se você quiser conhecer João Pessoa, evite o período chuvoso, que se compreende entre abril e agosto. O Parque Salão de Lucena é um verdadeiro oásis no centro da cidade. Bonito, tranquilo, com o lago no centro, pistas para caminhadas em toda a volta, quiosques, jardins, tudo arborizado, transmitindo muita calma, paz e locais para repouso e lazer. Música 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 O Farol do Cabo Branco, projetado pelo arquiteto Oscar Nemaya, foi inaugurado em 1972, e sua forma remete a uma planta sisal, conhecida como agave no Nordeste, e muito importante na economia nordestina. Seu antigo acesso pela orla está interditado devido ao desmoronamento das falésias, e foi criado um novo contornado por trás do mesmo. Música Lá embaixo dá para ver a ponta dos seixas, que é na realidade o ponto mais oriental. Música Aqui no chão tem o relógio do sol, para indicar o horário de nascimento do sol que nasce mais cedo nas Américas. Música Aqui temos um bosque, com várias atrações dentro dele, logo no início, na entrada, temos uma feirinha de artesanato, com artesanato regional. Música Seguindo em frente, aqui à esquerda temos uma escultura que lembra o pensador de Augusto Rodin, deve ser o pensador nordestino. Música Aqui o conteúdo do parque. Música Aqui o bosque dos sonhos. Música Aqui a esquerda nós temos uma escultura do cantor Roberto Carlos, e ao lado um cantor brega, com certeza nordestino também, não sei. Música Aqui o nosso Gonzagão, que é onipresente de todo o nordeste, mas ele é da cidade de Exu, em Pernambuco. Aqui dentro do bosque tem várias esculturas, a maioria de um mesmo escultor, sempre com bichos, animais, banquinhos temáticos para foto. Aqui nós temos o bosque do escritor José Lins do Rego, e ao lado um banquinho com uma estante com livros atrás. Aqui temos uma praça de alimentação, com vários quiosques. Lá no fundo nós temos um estacionamento, que eu recomendo porque nós deixamos o carro lá embaixo na rua, e lá você dá quanto quer ao guardador, mas o carro fica um pouco longe, tem que subir um pouquinho de ladeira. Aqui, pelo menos no que está escrito, você pagaria seis reais e já desembarca dentro do bosque, deixando o carro ali na sombra, mais próximo da entrada e facilitando na hora de sair. Essa escultura é de uma cachorrinha chamada Frida, que pertencia ao escultor. Ela morreu de uma picada de cobra e ele a eternizou numa escultura. Agora estamos em Pipa, no município de Tibau do Sul, fica a 84 quilômetros de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Ela é composta por nove praias, sendo elas Cibau do Sul, Cacimbinhas, Madeiro, Praia do Giz, Baía dos Golfinhos, Praia do Centro, Praia do Amor, Cibaúma e Cancela. A origem do nome monta o descobrimento quando portugueses do mar avistaram uma pedra com formato de uma pipa, que em Portugal é um barril usado para guardar azeite ou vinho. O balneário está praticamente localizado no platô e as praias abaixo de falésias, o que dificulta seus acessos. Não é um lugar muito adequado para pessoas idosas ou deficientes com dificuldades de locomoção, dado o número de ladeiras, escadarias, ruas sem calçadas, mesmo que lojas, restaurantes e algumas pousadas se localizem nesse platô e próximos uns dos outros. Nós, no canal Idoso Curioso, um idoso e um deficiente físico, tivemos apenas um pernoite na cidade e optamos por uma pousada confortável a poucos passos da praia central. A Rua Central, que é a Baía dos Golfinhos, concentra a maioria dos restaurantes, bares, lojas e é a maior tração turística de consumo, porque ela fica fechada uma boa parte do dia, porque a maioria dos turistas estão fora, em passeios, mas à noite ela ressurge com todo o esplendor dos letreiros, a rua se torna rua de pedestre, porque ao anoitecer eles fecham para o trânsito local.